Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Givaldo Alves, um morador de rua que ficou bastante famoso Logo após ficar com a mulher do personal, acabou detonando a doutora Deolane Onde segundo mesmo, ela também usou de uma tragédia para subir nas redes sociais E isso vem causando aí um alvoroço nas redes sociais, venha ver Mas nesse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, estou fazendo esses conteúdos paralelos aqui no canal Mas não saí do meu piseiro, não saí do meu forró não, hein Ainda ontem eu trouxe um vídeo falando de Bill do Piseiro Onde ele usou suas redes sociais bastante indignada aí com alguém que ele não citou o nome Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card Também vou deixar no final deste vídeo pra você ir lá e dar aquela velha conferida Mas enfim, Givaldo Alves, ele agora que virou figura pública E usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para mandar um recado para a doutora Deolane Onde pra vocês que não sabem o que está acontecendo Ela acabou se posicionando em suas redes sociais logo após ele ficar aí com o Grazi Mourão Uma comp, meio que ela é ali, ela é uma figura pública também, uma modelo Só que ela faz conteúdos para maiores de 18 anos aí na internet Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que Deolane acabou falando em suas redes sociais E também, ela falou diversas coisas sobre Givaldo, cara E aí ele foi lá e respondeu, enfim, vou mostrar logo como eu falei o que Deolane falou Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo Que Deus me perdoe, Senhor E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento Olha, af, pelo amor de Deus, gente, para Eu, hein, o povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima Dando beijo, abraço, fazendo tatuagem Ajuda, né, eu, hein, vamos raciocinar, pensar na vida A mulher tá até agora como? Transtornada numa clínica psiquiátrica E esse cara dando risada aí Um monte de mulherada linda Beijando, agarrando As, credo, ai, me julguem Normal no mundo em que vivemos, né As pessoas não são acostumadas com outras falando verdades Falando de tantas outras queriam falar e não tem coragem Foi minha opinião e acabou E no próximo vídeo Eu vou deixar minha opinião sobre quem está comparando a minha fama com a dele Nada me abala, viu Vocês que estão aí achando ruim É da mesma laia Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Deolane se posicionando contra ele E agora eu vou mostrar pra vocês A resposta que Givaldo Alves mandou pra ela Eu achei muito interessante Ele foi sábio nas palavras também Oi, Deolane Bom dia, fozinha Olha só Ouvi você falar sobre mim E percebi muito ódio Nas tuas palavras Não sei porquê Porém aqui estou lhe dando a oportunidade de melhor entender Se assim você quiser A band me pediu que eu relatasse detalhadamente Tudo o que aconteceu naquele dia Que seria cortado o que é impróprio ao ar Porém a band nunca divulgou Pois o material vazou E a mesma band divulgou uma nota Que repudia este ato criminoso E que está apurando os verdadeiros culpados Pensei Talvez você esteja indignada por um mendigo A ver ganho fama e notoriedade Ainda que por uma tragédia Mas aí pensei Talvez tenhamos algo em comum Flosinha Pois é gente Como vocês viram aí Ele falando que não só ele Usou de uma tragédia para subir nas redes sociais E tanto ele como Deolane aí Tem algo em comum Poxa Eu achei interessante a resposta dele tá gente Eu não vou mentir Eu achei interessante Eu ri alto E ele jantou legal a doutora Deolane Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que Deolane usou de uma causa Tipo que uma tragédia aí Para subir nas redes sociais Vocês concordam com os Divaldo? Deixe aqui embaixo Comentários em sua opinião Pois ela será bem-vinda Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas por Q.A.M. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho